Olá pessoal, da série Conexão com Propósito Profissional, hoje eu estou aqui com o Rodrigo, ele é advogado tributarista do agronegócio. Eu queria que você explicasse, Rodrigo, pra mim, como que funciona hoje essa questão do tributário junto ao agronegócio? Bom, especialmente em 2020, que é um ano muito, muito atípico, né? A gente está com um ano em que a gente tem uma feliz notícia agora, vai fazer mais ou menos uma semana, a Secretaria de Agricultura de Goiás colocou em um número que no primeiro trimestre, em comparação com o ano passado, só o PIB do agronegócio vai ser 18%, ou seja, é mais dinheiro, mais lucro. E o tributário aqui é um imposto que a pessoa paga em cima do lucro, mas não tem muito mistério, receita, menos despesa, via de régua, o lucro em cima disso aí o produtor vai pegar e pagar o tributo. O ponto é que a gente está encontrando agora, o produtor não gosta de parar imposto, nem gosta de parar muito imposto. É, com certeza. Só que esse ano está mais difícil, porque do mesmo lado que a gente teve o efeito benefício, de pegar e ter uma safra muito boa, esse ano que a gente pegou e assumiu a liderança, efetivamente, com o maior produtor de soja, com preços excelentes, a margem do foi muito grande. E muitas vezes o produtor não está com a questão dele em uma tributária bem organizada. como a gente estava comentando antes das questões ambientais, o produtor é muito bom dentro da fazenda, mas às vezes ele pega e acaba descuidando um pouco do depois da fazenda. Ele cuida muito do custo de produção, da produtividade dele, mas aí os fatores que podem ajudar ele, ou fatores que não deveriam tirar o sono dele, questões ambientais, questões tributárias, muitas vezes ele não dá ao devido cuidar da atenção nesse ponto. Certo. E o que você orientaria o produtor rural hoje para estar mais precavido quanto a isso? Bom, o produtor rural tem que entender que ele é uma empresa. Se ele é uma empresa, se a gente escuta planejamento tributário da empresa, por que ele não pode ter empresa? As pessoas às vezes pensam que porque exercem uma atividade na pessoa física, as pessoas que estão nos acompanhando aqui às vezes não têm a dimensão, mas em um, dois, três CPFs, CPFs que a gente está falando, giram muitas vezes até 100, 200, 300 milhões de reais aqui no nosso estado de Goiás. Então isso é uma empresa que tem que ter um planejamento tributário para reduzir o impacto que ela paga no imposto. Ou se não está pagando imposto, não ter despesas que são desnecessárias. Nós estávamos falando antes na questão de adquirir maquinário que não tem necessidade. Entender, por exemplo, que um serviço de consultoria ambiental, um produtor não deveria nem perguntar o preço, porque nós estávamos brincando aqui, quem é que paga um serviço de consultoria ambiental, boa parte hoje, é o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro. Porque a gente emite nota. E aquela nota a gente abaixa como despesa da atividade rural. Não é o caso que a gente pede algumas pessoas que vêm, vão almoçar no Pocobambu, alguma coisa e colocam como nota da atividade rural. Isso não pode. Agora, uma consultoria ambiental, por exemplo... Que é própria da fazenda, né? É própria da fazenda. Então ele muitas vezes está... Não acontece aqui em Goiás, mas lá no Rio Grande do Sul. Ele está comprando notas, às vezes, né? Que acontece isso. E agora é um ano que é muito difícil, porque ele está começando a implementar a nota digital. Então, aquela que eles recebiam, aquilo que se colocava, já não se consegue tanto. E ele poderia ter uma despesa que ele precisa. Eu colocaria que não seja nenhuma despesa, algum investimento que ele está fazendo na atividade, que ele pode utilizar como despesa para reduzir. E ele está perdendo essa oportunidade. Então, quem está nos assistindo, principalmente, específico agronegócio, eu quero apresentar a vocês o Rodrigo. Ele é especialista nisso e pode ajudar bastante. Qual que é a palavra que você falou que tem que fazer antes? Compliance? É que agora, né? Principalmente, na cidade de Goiás, a gente rica tudo é um pouco em inglês, né? Então, fazer um compliance ambiental, um compliance tributário. De nada mais é do que uma gestão preventiva e de resultados aí para uma fazenda de alta performance. É trabalhar na precaução. De forma que eu, como engenheiro ambiental, eu verifico toda a parte ambiental para estar funcionando de forma legal e não estar esperando o órgão ambiental, muitas vezes, com o processo até já indeferido ou até mesmo dada entrada de forma errada. E o Rodrigo, sobre essa questão tributária, é para ajudar a pagar menos imposto e estar legal também sobre essa questão tributária. Então, eu vou passar o contato dele aqui, vou estar indicando o Rodrigo para vocês e eu tenho certeza que vai trazer muito benefício, como a Suprema Ambiental tem feito nas questões ambientais. É mais fácil para o produtor e da mobilidade. Muitas vezes a gente não vê só o número ali, tem uma redução ou uma questão ambiental que vai reduzir alguma multa, mas trazem uma paz para o produtor, como nós comentávamos, ele não tira o produtor, por exemplo, que não aguentava mais ver vendedores e ver fiscais ambientais. O que ele colocou lá? Colocou a placa da Suprema e aí os fiscais ambientais não foram mais lá. Parou de ir. Então, o nosso propósito aqui como parceria é cuidar dessa parte ambiental e tributária enquanto o produtor cuida da rentabilidade do seu negócio, a produção em si, basicamente.